Olá galera que acompanha o Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Renato, beleza Renato, Renato foi chamado para estar vendo o que está acontecendo com esse animal, o animal que estava mancando, está mancando menos hoje né Renato? Isso então, o proprietário chamou para nós, o Porteiro Aberto está vindo aqui olhar, esse animal está, ele falou que ontem à noite estava mancando bem, aí nós chegamos agora, teve a surpresa que não estava mancando muito, a gente quase não vê claudicação, manqueira, a gente não vê alteração de passo, mas a gente veio aqui mexendo o casco dela, é um costume né, eu vi no pulso arterial aqui, eu vi que tem uma alteração, então tem algo ali, tem algo aqui nesse casco, fiz a limpeza, fiz o casquamento do outro casco, que às vezes a gente acaba mexendo esse casco fica dolorido, ele ajuda um pouco mais a fazer o outro casco né, por estar apoiando na mão dolorida, aí no casquear aqui, na fazer a limpeza, eu já vi que tinha algum algo preto aqui, de uma apertada com uma pinça né, e já vazou um pouco de, de abscesso aqui no caso né, ou uma pequena infiltração aqui do casco né, deixa eu pegar e apertar para vocês verem, vem por lá de fora ó, vem apertando aqui, vocês veem que o casco mexe ali ó, não é com a boa de casco, boa de sola, aí aqui ó, está apertando, aí chega nesse região aqui ó, ela já, ela puxa, vocês veem ali ó, não sei se dá para enxergar, dá uma lacramejada aqui, dá uma olhada ali ó, bem molhada ali ó, então, o que vão ter que fazer? fazer, fazer o casqueamento e a limpeza né, por mais que tenha estourado né, é necessário fazer a limpeza, é o que nós imagina né, talvez de noite, ela vazou um tanto ali de, de infecção né, de abscesso ali, ou infecção que seja, e ela teve uma melhora, dessa de ontem pra hoje né, só que de qualquer forma a gente tem que tá fazendo o trabalho, isso não quer dizer que o animal está, esteja mal cuidado né, ele está muito bem cuidado, você vê um casco sadio ó, muito sadio, só que às vezes acontece, acontece pela, pela bactéria na aeróbica mesmo né, causa uma bloquinha preta aqui ó, e a bactéria vai, vai entrar no casco, e por tá um pouco abafado, ela vai, aumentando até chegar na parte do, sensível do casco né, às vezes é um pontinho preto né Renato, mas por dentro tá bem grande ali, tá oco, tá com abscesso, isso aí mesmo, tem que atacar, uma outra ainda né, não tá tão acostumado, ela é mansa, apesar que tem bastante manejo, mas são um pouco mais, mais inquieto, é jovem ainda, vamos ver se vai sair algum abscesso ainda, ou o tamanho, da área que vai ter que ser feita a limpeza, e aí e aí e aí Vamos lá. O carro é bem bonito, a ramilha bem sadia e vocês veem o que acontece. Deixa eu pegar a mão no chão. O carro é bem bonito, a ramilha bem sadia e vocês veem o que acontece. O carro é bem bonito, a ramilha bem sadia e a ramilha bem sadia e a ramilha bem sadia. Fica um leve risco ali, que é onde deve ter saído um pouquinho de abscesso. Eu falo que é aquela broquinha chata que não tem melhora. No medicamento eu estou esperando que ela vá vazando aos poucos. Vou fazer a limpeza o máximo possível aqui só para facilitar mesmo a saída do líquido. Olha lá. Quase nada de líquido. Pera aí pessoal, então já saiu ali o que tinha que sair. Vendo, vendo que às vezes pode ter uma surpresa também, que às vezes acontece. Vendo, vendo o Renato pensando nisso aí, mais alguma coisa. Está quente, olha, sai o líquido bem pouco. Você vê que a gente escuta aqui um pouquinho, um leve arzinho saindo. Líquido a bola e saindo um pouco líquido. Porém, eu não consigo fazer um buraco maior, né? Que eu vou acreditar em tecido interno do casco. Causando sangramento, né? Fica, faz que saia um pouco molhado. E o proprietário agora tem que entrar com o medicamento. Tirar um pouco da dor. Tirando a dor desse casco, ela vai começar a apoiar no chão. Apoiando no chão, ela começa a aumentar a pressão do casco, né? Aumenta a pressão sanguínea também. Expulsando esse líquido que tem aqui. Que é pouca coisa. Nem eu falo, né? Pra mim assim, eu falo que é uma broca chata. Que não tem aquela melhora rápida. É demorada. Não é muito dolorida, mas é demorada passarar. Se ela fosse maior, né Renato? Se você abrisse, ela sarava mais rápido então, né? É melhor do que quando acontece outros vídeos que nós fizemos, né? Você vai lá e fura. Sai aquele monte de abscesso. Aquele abscesso sai. Você vê que sai um tanto bom de líquido, né? E aquele líquido sai. O cavalo já tem uma melhora imediata. Com três dias, ele tá andando praticamente normal, né? Esse caso aqui é ao contrário, né? Sai pouquinho em pouquinho. E às vezes leva mais de semana pra poder sarar. Não manca muito, mas também não sai. Não fica 100%. Leva um tempo a mais então pra se recuperar. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar aí pra vocês o tipo de broca que é. E o tratamento que vai ter que ser feito. Vai demorar um pouquinho mais. Vamos aguardar a recuperação do animal. O proprietário vai entrar com o medicamento. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.